E nossa última operação regular, e a última para a qual a gente vai mostrar que as linguagens regulares são fechadas sobre essa operação, é a operação estrela, tá? Então, a ideia aqui é que se eu tenho uma linguagem A regular qualquer, eu quero mostrar que A estrela também vai ser regular. E lembrando aqui que é A estrela, né? Se uma cadeia pertence à A estrela, é porque essa cadeia, ela pode ser dividida em K subcadeias, tais que cada uma dessas pertence isoladamente a A, né? E esse K pode ser qualquer valor maior ou igual a zero, né? Então, cadeia vazia sempre pertence à estrela de qualquer linguagem, né? Se uma certa cadeia ômega pertence à cadeia, à linguagem A, então certamente essa cadeia também vai estar na linguagem, em A estrela. E aí você pega duas cadeias que estão, duas cadeias quaisquer que estão em A. A concatenação delas duas vai estar em A estrela. Pega três cadeias quaisquer de A. Inclusive repetido, né? A concatenação dessas três vai estar em A estrela e assim por diante, né? Essa é a definição da operação estrela. E aqui a gente consegue ver que aparentemente vai ser algo meio parecido com o que a gente fez lá na concatenação simples, né? De duas únicas linguagens que a gente teria, no caso, né? Sempre uma cadeia pertence a uma e uma cadeia pertence à outra. A diferença aqui é que a gente tem K, né? K pedaços. Então, a gente precisa, pra mostrar então que essa linguagem A estrela é regular, eu preciso construir uma FN pra ela. Então, qualquer cadeia que venha, se essa cadeia puder ser dividida em K partes, cada parte pertencendo à A, então ela vai ter que ser aceita, né? Cada uma dessas partes, por pertencer à A, significa que ela seria aceita, ela é aceita, né? Por um AFN, um AFD que reconhece A. Sabendo quem é A, eu sei quem é o AFN, um AFD que reconhece ela. Então, eu vou me aproveitar dele e vou também me aproveitar da onisciência dos AFNs pra descobrir, olha, onde quebrar isso daqui? Porque aí cada uma dessas partes eu vou simular sendo executado naquele AFN lá. E pra poder finalmente verificar se aquilo está em A ou não, né? Está em A estrela ou não. Certo? Então, a ideia é que o AFN adivinhe quais são esses pontos onde a cadeia inicial vai ser quebrada, né? São K menos uma partes, meio que tem que adivinhar até o K aí, né? Pra saber onde quebrar isso. Então, a ideia é a seguinte. Eu tenho aqui um AFN que reconhece a cadeia, a linguagem A, original, né? Ela é regular, então ela tem um AFN que reconhece ela, certo? O que eu vou construir vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma cópia do nosso ali anterior. Tudo que é final, veja, continua final aqui. Não tem diferença nenhuma. Esse aqui só deixa de ser o estado inicial. A gente vai criar um novo estado inicial, que também é final, tá? Por que aquele estado inicial é final? Pra reconhecer o Epson, né? Porque a gente sabe que o Epson está naquela linguagem, na A estrela. E aí, a partir de todos os estados, de cada um dos estados finais que estão no AFN original, eu vou fazer uma transição Epson pro antigo estado inicial. E aquela ideia de tempo, né? Eu construí dessa forma, eu não preciso mostrar que isso realmente reconhece aquela linguagem que eu tô esperando. Que isso aqui realmente reconhece A estrela. Reconhece A estrela. Mas intuitivamente, né? O que a gente tá fazendo? Olha, o pedaço ômega 1, por ser uma cadeia de A, vai ser reconhecido aqui. Então, ele vai passar por esses estados e vai chegar em algum desses estados finais. Aí, pra começar a leitura do ômega 2, eu volto pro estado inicial daqui. Que é o... Por quê? O ômega 2 consegue ser aceito por esse trecho. Que é idêntico a esse, né? O ômega 2 vai terminar num outro estado final aqui. Que vai, eu volto pro estado inicial, pra poder começar a reconhecer o ômega 3 e assim por diante, né? Então, essa é a intuição de por que que essa construção funciona. E aí, agora vocês podem estar se perguntando, mas por que que eu precisei criar esse estado inicial aqui? Só pra reconhecer o Epson, né? Por que que eu não transformei o estado antigo em final também? Porque aí não precisava de tudo isso, né? Esse cara continuaria sendo inicial. E a resposta aqui é simples. Porque vai ter alguma linguagem A, que se você fizer só isso, esse novo autônomo não vai reconhecer A estrela. Que é justamente esse exemplo aqui, tá? Esse AFN, ele reconhece cadeias, do alfabeto AB, tais que a cadeia termina em BA, certo? Então, o que que a gente tem aqui? A, B, A, BA, né? Só BA, B, B, BA, tá aqui também, A, 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 BA, tá aqui também, certo? Poxa, mas aqui de A, né? Nossa linguagem inicial. Quem é a estrela? A estrela é a cadeia vazia, certamente. Uma concatenação com zero cadeias de A gera a cadeia vazia. Quaisquer cadeias de A também estão aqui, A, BA, BA também está aqui, né? Pega quaisquer duas aqui e concatena elas. Vai estar no A estrela, né? Então, por exemplo, BA com BB, BA também vai estar aqui. E aí que a gente observa que essa concatenação, ela certamente, todas as cadeias daqui de dentro, também terminam em BA, né? Na verdade, essa linguagem A estrela, ela é exatamente a linguagem A, só que com a cadeia Epsilon agora, tá? Normal, pode acontecer. Mas beleza, então o nosso, o automato que a gente vai construir tem que reconhecer essa cadeia, essa linguagem A estrela aqui. Vamos supor que a gente faça aquela construção, deixa eu copiar aqui, né? A construção que a gente viu gera um novo estado inicial aqui, né? Que vai com transição Epsilon para o estado anterior. E aí daqui a gente volta com Epsilon para o estado inicial, certo? Essa é a construção que a gente viu e que funciona, né? Agora eu vou mostrar para vocês a construção que vocês talvez possam ter imaginado aí e por que ela não funciona, né? Que é... Ah, eu esqueci de transformar isso aqui em final, né? Aqui a gente poderia sugerir a transformar isso aqui em final, né? E aí volta com transição Epsilon para cá. Já virou o problema? É... Agora a gente está aceitando qualquer cadeia, né? Cadeia BBB, por exemplo. Vai ser aceita aqui, porque vai ficar aqui no estado Q1 e vai ser... Vai terminar no estado final e vai ser aceita. Mas a gente acabou de ver que tem que terminar em BA também para estar em A estrela. Então, essa... Esse AFN aqui não reconhece mais a estrela, né? Ele está reconhecendo muito mais coisas, tá? Até por isso, basicamente, que tem esse cuidado extra de ter um estado inicial isolado ali, né? Só para reconhecer realmente Epsilon, tá? Qualquer outra concatenação com uma, duas ou mais cadeias de A vão estar sendo aceitas nessa parte. E aí, só para formalizar, então, né? A construção, dada uma linguagem regular qualquer, dado o seu AFN, que eu estou chamando de N1. O AFN novo que eu vou construir vai ter como conjunto de estados exatamente os estados anteriores e um novo estado aí que vai ser o estado inicial. O curso de estados finais vai ter formado por todo mundo que era final antes e também pelo Q0, certo? E agora as nossas transições. Então, para cada estado do nosso autômetro, para cada símbolo ou para o Epsilon, né? Quais são os estados que vão ficar ativos lendo X a partir desse estado Q? Olha, vão ser os mesmos estados de antes se eu estiver falando de algum estado que não seja o final do F1, né? O final do nosso automato N1. Que é justamente aqui o que a gente viu no desenho, né? Não muda nada aqui dentro, a única coisa que vai mudar é que eu vou precisar dos estados que são finais. Se tinha transição Epsilon vindo para cá, elas vão ter que continuar, né? Mas eu vou ter que acrescentar essas novas. Então, por isso que a gente tem que dividir nesses casos. Então, veja. Também mantém tudo que sai lá dos estados finais, só que não seja o símbolo, não seja a cadeia vazia, né? Seja qualquer símbolo do alfabeto. Agora, se eu estiver falando do estado que é final do automato N1 e o símbolo Epsilon, eventualmente tem alguns, já tinha algumas transições Epsilon saindo desses, mantém, né? E também acrescenta aí ao conjunto o estado Q1, certo? Então, tem que sair transição Epsilon para o que já tinha antes e também para o estado Q1, que é o inicial do N1, né? Além disso, eu estou falando do estado Q0, né? Porque ele não é um pertencente ao Q1, Q1 é o conjunto dos estados do N1. Do estado Q0 com transição rotulada por Epsilon, eu vou para o estado inicial do N1, né? Para o estado Q1 só. E qualquer outro símbolo do alfabeto, né? Não vai ter transição saindo do estado inicial, então vai para o estado vazio, para o conjunto vazio, né? E é isso, essa é a formalização da construção. Agora, resta mostrar que a linguagem reconhecida por esse automato feito por essa construção, de fato, é a linguagem A estrela, né? Que também é uma coisa que eu não vou mostrar para vocês. Nosso foco aqui foi essa construção. Essa construção aqui dá um algoritmo para criar novos autômatos, né? E a gente vai ver mais exemplos no próximo vídeo aí.